Olá rapaziada, voltando aí com o detonado de Cyprofilter, o primeiro aí, certo? Já você já deixa aquele like no início e no final pelos comentários de vocês sobre... Hemos analisado a sangue dos homens de Rumer. Contiene compostos idênticos aos dos de as plantas de suplantação em Costa Rica. Compostos patentados por uma multinacional chamada Farcom. He hablado com o nosso contato na Organização Mundial da Saúde. A Farcom também coordina seus esforços para localizar estes brotes víricos mundiais. O Rumer não é capaz de dirigir este tipo de operação. Contará Arsenal, deve ter uma base de operações gigante em alguma parte. Quem o financia? Já he investigado a Farcom. O informe final não é muito concluente. O informe de quem? De Benton? O mesmo que coordenou a nossa chapuza em Costa Rica? O que rescatou a todo o equipe de Jenkins? Onde está agora? Está... de permiso. O que queres fazer? Fagan tem uma recepção no seu centro de exposição esta noite. He intervenido em seus arquivos de segurança e tenho os planos do edificio. Fagan não me conhece. Asistiré como convidado e colocarei um micro. Se tem uma conexão, a encontrar. De acordo. Informe em 24 horas. Esta não é uma operação correta de interceptar e eliminar. Se Fagan está com o Rumer, os quero vivos a todos. Se encontras um topo, elimínalo. Bem, vamos lá. Estamos participando de uma festa que não podemos ser detectada. Bem, o cara já está ali já. O cara passou. Segurança descendo. Porra, não sei o que aconteceu ali. Porra, não sei o que aconteceu ali. Bem. Porra, não sei o que aconteceu ali. Porra, não sei o que aconteceu ali. Posso nem fazer nada, deixa o coroa sair da redireção. Vamos lá, vamos lá. Cadê o cara que vai ser aqui? Cadê o cara, velho? Tá que sacanagem, vai ficar guardando cachorro aí, ô otário? Cadê? 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 Tá de sacanagem, cara. Pô, tem deslação comigo? Porra, sério? Ah, caramba! Não trabalhamos para você. Não trabalhamos para você. Sim, onde se encontra o laboratorios e o filtro? Lian, encontré al infiltrado. É Benton. Benton, filho de... Fuera de aqui, arreglaremos esta... Cállate, leva um micro. Rápido, saqueámoslo de aqui. Gabi, Fagan se ha fugado. Rumer e Aramov foram atrás dele, mas Benton segue aí dentro. Cuidado. Está morto. Não envies ainda o informe a Markinson. Quero averiguar o que acontece aqui. Onde está Fagan? Mara deve haver destruído o micrófono. Não o ouro. Iré à sala de segurança e te conectarei ao sistema de câmaras. Os agentes de Farcom me han despedido aos invitados e cerrado o edificio. Estarão buscando-te. Me las arreglaré. Os agentes estarão me procurando, né? O rapaz chegou, filho. Está de colete, boneco. Está de colete, boneco. Está de colete. Todos sangue. Até pegar as tuas armas. Não é aqui? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, então. Ah, tá. É aqui. Agora sim, sobe. Ah, munição, que delícia. Dando um candanguinho lá embaixo. Isso é muito ousado, rapaz. Caramba. Tá atirando em mim. Caraculo, velho. Ah, vocês são muito ousados, filhão. Vocês estão apresentando o jogo com quem? Estou pensando que está jogando contra quem? Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.